Hoje é uma hora e frente ao safari tem espetáculo é uma hora, é 0800, tá bom? Hoje é uma hora e frente ao safari tem espetáculo, olha a Xuxa aposentada, 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 olha a Xuxa aposentada. A Xuxa aposentada, olha 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 a Xux Tira uma foto, vem ligar com a minha amiga aqui. Espera aí, só um minutinho. Vem por aí, criança. Socorro, eles vão sair, espera aí. Olha lá. Gatinho, olha aqui. Fica aqui, rapaz. Vem aqui. Vem aqui, bebê. Bebê. Aqui, ó. Mamão, agora você clica nessa camerazinha aqui, ó, pra tirar foto, tá? Não, filha, tira você. Eu não enxergo. Você prometeu fazer o que tá fazendo? Ele vai ligar com você, vai, tá bom? Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Acelera, minha filha. Parece que é pobre, tô com o celular. Olha, acelera! Pobre! Cê, tô com o celular! Tira, tira, tira! Tira, tira, man. Tira, tira! Emily Dawson, �fte, toma com a boca do Samuel! Não vai, cara, tira a partida. Tira, tira, ôina! Tira a porta nossa de peito. Vamos olhar para trás. Tira a porta.